Esse aqui é um dos principais pontos turísticos aqui da França. Eu não preciso nem falar qual, né? Mas qualquer pessoa que busca vir pra França e coloca no YouTube, com certeza vai ver esse atrativo turístico. Uau! Dei um trabalhão pra eu conseguir achar isso. Galera, é o conselho que eu dou pra vocês. Antes de vir à França, faça um bom curso de francês ou capriche bastante no inglês, porque é muito difícil. Mas enfim, né? Não me arrependo. Eu tava querendo essa experiência mesmo, mas foi um divisor de águas pra mim. Essa experiência ainda é esquecida e um aprendizado pra uma vida inteira. Eu tava querendo! Eu tava querendo! Eu tava querendo! Obrigado.